Tem cara comigo Ótima Peguei Ash Peguei Tchau 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 Tem um good vibes Caralho Eu tenho que chegar Eu tenho que chegar Minha pistola está de favor Ei lá Eu vi que ele diminuiu Não é que ele diminuiu Aqui Esse cara Eu tenho que chegar Eu tenho que chegar Eu tenho que chegar Sem ninguém que vai ter um neném Ela espia lança na boca Essa beat é um acachor Pcx ela já ganhou Que é o desenvolvido da boca Ela espia lança na boca Essa beat é um acachor Pcx ela já ganhou Que é o desenvolvido da boca Nice Nice Rider Caldo bom Boa Boa Mais um Mais um Não Não tá Nice Olha esse cara Banheiro 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 Nossa Nossa On E Bom Camquer E Sim Man lång Prima Apenas tem que ler no meio da praia, uau.